Vamos saber mais informações com o tenente da Rotam, Bruno Alves, que está aqui comigo e vai trazer todas as informações. Tenente, ladrão de carro não se cria aqui no estado de Goiás. O que aconteceu? Boa noite. Boa noite. Ontem, por volta das 21 horas, houve um roubo ao motorista de aplicativo, onde o criminoso solicitou a corrida. Em frente ao portal Sul Shopping, ele adentrou esse veículo, veículo da vítima, e próximo ao bairro Alto Paraíso, ele anunciou o roubo, abandonando a vítima. Com as características do veículo e do criminoso, as equipes de Rotam em patrulhamento pelo setor Madre Germane, também aparecida de Goiânia, avistou esse veículo e, ao se aproximar para realizar a abordagem, o condutor ignorou a ordem de parada, acelerou e evadiu. Então, iniciou um acompanhamento aí, por alguns quilômetros, onde esse criminoso abandonou o veículo e adentrou ao mato. Foi feito o cerco policial e uma equipe de Rotam, durante a incursão, foi surpreendida por disparo de arma de fogo, vindo a revidência de justa agressão, onde o criminoso foi alvejado. Ali na saída para a Aragoiana, em que ponto, mais ou menos, que conseguiram pegar ele? E já se tem aí informação de histórico criminal desse homem? Ele não portava documento, né? Ele não portava documento no momento. E vale ressaltar que esse tipo de conduta, né, são casos raros que vêm acontecendo aqui na cidade de Goiânia. E o batalhão de Rotam, né, por meio da Polícia Militar, nós vamos combater esse tipo de crime de forma... Veemente, né? Muito obrigado, Tenente Bruno Alves. Manda aí o nosso... Manda aí a Rotam denúncia na tela, hein, pessoal? Rotam denúncia na tela, muito obrigado, Tenente Bruno Alves. Mande aí as nossas felicitações e o meu abraço para todo mundo da Rotam, porque esse pessoal trabalha mesmo, meu amigo, e é cadeado. E o bandido que escolhe, né, Tenente? Ele escolhe se ele vai ser preso, se ele vai pagar ou se ele vai atacar a polícia. E se atacar a polícia, não tem jeito. Aí o revite acontece. E aí, Rotam denúncia na tela, para quem quiser aí, para quem tiver, né, denúncias, o pessoal está lá atrás, né? Em Goiânia inteira, região metropolitana inteira, né, Tenente? Exatamente. Vale ressaltar que esse não é o fim que nós esperamos, né? Nosso objetivo é aplicar a lei e preservar a vida. Porém, ele optou pelo confronto e não restou outra alternativa. E esse pessoal é preparado para neutralizar a ameaça. Boa noite, Tenente. Um abraço para o pessoal da Rotam.